2 contra 1, pode ser o momento do Flamengo, Bruno Henrique partiu, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu, Rarugão, Rarugão, Rarugão DJ Janzini Santa Cruz, seu doidão Flamengo não tava bem, nós tava na fase ruim, contratamos o treinador, com o nome de Jesus, organizou nosso time, a meta é ser campeão E trazer muita alegria pra nossa grande nação, tá difícil de parar, os Coringa do Flamengo, Bruno Henrique arrascaído, e nosso menino Gerson Se tem jogo do Megão, a torcida dá um show, pode levantar plaquinha, hoje tem gol do Gabigol Se tem jogo do Megão, a torcida dá um show, pode levantar plaquinha, hoje tem gol do Gabigol Tá fluindo, Gabigol é artilírio, tá tranquilo, segue o líder no Brasileiro O time tá de parabéns, todo jogo nosso é guerra, o Maracá grita alto, hoje é festa na favela O time tá de parabéns, todo jogo nosso é guerra, o Maracá grita alto, hoje é festa na favela É o Flamengo, fala mal do meu Flamengo, não vou entender legal mesmo não, passamos E aí a torcida grita, canta, canta